O Pedrinho tem conversa com o elenco para tranquilizar após todas as notícias da questão financeira do Vasco que obviamente já trabalha para poder ter um Vasco mais forte em 2025. Também vamos falar sobre a preparação para o jogo contra o Botafogo. Temos a volta de Hugo Moura ao meio de campo, que é um jogador que tem se destacado no elenco do Vasco e deu uma reviravolta muito boa. Também vamos falar sobre Orelhano, jogador que será adquirido pelo Cincinnati. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leo Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Leo. Saudações, vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e deixe o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, que é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você com a gente. E antes de trazer as informações do nosso gigante da coluna, que se prepara para o clássico contra a equipe do Botafogo, gostaria de deixar um recado aqui para vocês. Nesta segunda-feira, 15 horas, transmissão da Vasco TV, teremos um jogo importante pelo Brasileirão de aspirantes. O time do Vasco enfrenta o Esporte Recife. Uma vitória nesse jogo faz com que o Vasco se classifique. Já tem aí a classificação. O Vasco hoje é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro de aspirantes. Só os primeiros quatro se classificam e aí vão enfrentar os quatro primeiros do outro grupo. E também será definido amanhã todos os jogos. Alguns jogos de alguns grupos às 15 horas, do grupo do Vasco todas às 15 horas, do outro grupo todas às 16 horas. Então, o Vasco vence, e o Vasco vencendo, o Vasco se classifica. Teremos também vitória e CRB, que é um jogo importante também para o Vasco, porque é o seguinte, o Vasco hoje tem oito pontos. Vitória e CRB, o CRB tem dez, o Vitória tem nove. Então, se tiver um vencedor dessa partida e o Vasco vencer a sua partida, o Vasco vai terminar em terceiro lugar. Mas, se eles empatarem, o Vasco ainda tem condições de chegar à segunda posição do grupo. O Botafogo está com 14 pontos, já tem chance, já está aí já matematicamente classificado. E o Vasco não pode perder, porque o Fluminense tem oito pontos, o Fortaleza tem sete pontos. São times que ainda podem alcançar o Vasco, assim como o Atlético Mineiro, mas aí o Atlético Mineiro teria que tirar uma diferença muito grande de pontos. Então, 15 horas, provavelmente o jogo será do Nivaldo Pereira, ainda não tem a confirmação. Teremos Vasco e Sport pelo Brasileirão de aspirantes. E aí, falar de um cara que vem se destacando com a camisa do Vasco. Quem diria? Acho que se eu falasse aqui, depois daquele jogo, Vasco e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Vasco da expulsão do Hugo, que o Hugo Moura seria um dos destaques do Vasco, muita gente ia dizer, rapaz, não é, não tem como. O Hugo Moura não vai ser um destaque. E o Hugo Moura tem pelo Campeonato Brasileiro um gol pelo Vasco, ao total, jogando as outras competições, como a Copa do Brasil. O Hugo Moura tem aí dois gols. O Hugo Moura também tem um bom número de bolas longas, 61% de bolas longas, acerto de passe 90% no próprio campo, no campo adversário 76%. Tem aí 0,7 interceptações por jogo, uma média alta de 2,7 desarmes por partida, e vem sendo um dos destaques do Vasco. O Hugo Moura volta ao time do Vasco, contra a equipe do Botafogo, que estava suspenso, e vem, e eu já disse aqui algumas vezes, que o Hugo Moura hoje é um jogador, que é um dos pilares desse meio de campo do gigante da Colinha. E volta para dar essa sustentação. O Matheus Carvalho fez uma boa partida contra a equipe do Bahia, jogando na posição do Hugo Moura, mas o Hugo Moura, para mim, é o cara que tomou conta da posição, e estará de volta, depois aí, já tem aí 23 jogos, né, pelo Campeonato Brasileiro, o cara que veio do Atlético Paranaense, debaixo de alguma desconfiança, depois tem aquela expulsão, e aí, acaba ficando no banco, ou então, nem jogando, depois assume a titularidade, tem 21 jogos como titular do Vasco, enfim, volta ao time do Vasco, assim como o Verrete, e eu gostaria, e eu fiz esse vídeo hoje, principalmente por isso, para mostrar a importância do jogador, e como a gente não pode queimar jogador antes da hora, né. Lá, se a gente falasse que o Hugo Moura ia ser um jogador importantíssimo para esse elenco do Vasco, muita gente ia zombar, ia dizer que eu estava doido, que tinha que mandar ele de volta para o Atlético Paranaense. E hoje, o Hugo Moura é titular incontestável desse meio-campo de Vasco. Como o futebol gira e gira muito. Também uma informação é que, nessa segunda-feira, o Vasco terá definição se Felipe Coutinho vai para o jogo. Léo está treinando normalmente, só que o Vasco só está divulgando sobre o Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho dando voltas de campo, correndo e tudo mais, a gente ainda não tem a confirmação que o Felipe Coutinho irá para a partida contra o Botafogo no Newton Santos. E aí, a gente está recebendo uma avalanche de informações, né, o próprio Vasco está fazendo vídeos, explicando essa questão de processo de reestruturação e tudo mais, e o Pedrinho, neste sábado, conversou com os jogadores. Obviamente, porque todas as informações que estão saindo na mídia e tudo mais, muitos jogadores ficam apreensivos, será que o Vasco não vai ter dinheiro para renovar, será que a gente não vai ter um elenco competitivo? E o Pedrinho fez questão de confirmar e também de manter de pé tudo aquilo que foi acertado com o elenco anteriormente. Questão de salários, os jogadores ficarem tranquilos, serão pagos, premiações que foram acertadas e tudo mais. Mas, teve uma conversa muito para poder tranquilizar os jogadores, colocar os jogadores a par da situação financeira do Vasco. Isso é importante no meio do futebol. Os jogadores gostam dessa sinceridade, dessa conversa, esse olho no olho, de explicar o que está acontecendo, porque, às vezes, tem clubes que, principalmente com a 7-7, quando estava aqui no Vasco, né, era um problema de comunicação não só com o torcedor, era um problema de comunicação também com os jogadores. Estava a bomba estourando aí, ninguém falava nada, ninguém dizia nada, jogadores também, para você saber, que o Pedrinho muda essa comunicação aí, buscando ter um contato com sinceridade com os jogadores, deixando claro a eles que toda a situação está sendo contornada, toda a situação está controlada na parte de manter salários em dia e tudo mais. Sobre o ano de 2025, e aí eu corroboro aquilo que a galera da Atenção Vascaínes fez, inclusive, fiquei feliz que eles trouxeram a mesma pauta que a gente estava pensando em trazer aqui para vocês, que é sobre investimentos. O Vasco está olhando o mercado, não só em comprar jogadores, como também jogadores que têm contrato com o Vasco e que podem ser negociados. Por exemplo, Orelhano. Hoje, o Germán Garcia Grova já tinha traído a informação que o Cincinnati ia comprar o jogador, e aí o nosso querido César Luiz Merlo, um petentíssimo, traz a informação que o Cincinnati irá executar a opção de compra, pagará aí 3 milhões de dólares ao Vasco, lembrando que eles já pagaram 1 milhão de dólares pelo empréstimo do jogador, e ele será jogador do Cincinnati, assinará até 2026 com a opção de renovar por mais um ano até 2027. É mais um nome que deixa o Vasco. Outro nome é Capasso, que a gente já falou aqui, e inclusive eu trouxe essa informação no vídeo há dois dias atrás, que eu falava assim, olha, muito pouco provável que esses jogadores retornem ao Vasco. Acho que dos três que vinham sendo falados aí, eu acho que o Barros é o mais provável de voltar do que os outros dois. Sobre o nosso querido Capasso, o Olimpia vai buscar uma forma de comprar o jogador. Sobre o Orelhano, tem uma questão muito interessante, que o Orelhano está se destacando muito no futebol da MLS. E aí, o Vasco chegou a ter uma sondagem para pagar um pouquinho mais do que o Cincinnati tinha assinado com o Vasco, em torno de 4 milhões e meio de dólares. Só que como você tem a opção, a questão da compra no contrato, o Vasco teria, para poder negociar o jogador, teria que ter uma negativa do Cincinnati. Só que aí o Cincinnati executou a sua opção de compra, obviamente o Vasco deve receber nos próximos dias esses treinamentos, pouco mais de 18 milhões, 19 milhões, e ter o contrato do Orelhano assinado com a equipe do Cincinnati. Lembrando que o Vasco ainda tem Riquelme emprestado, Figueiredo emprestado, esses aí não foram utilizados nos seus times, o Figueiredo até tem utilizado um pouquinho mais, o Riquelme se machucou lá no esporte. Enfim, muito jogador emprestado aí pelo Vasco ainda nesse Brasil afora. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, aquele abraço. Lembrando que nessa segunda-feira tem Vasco e a equipe do esporte pelo Sub-23. O Vasco pode se classificar aí para a próxima fase, para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, tendo aí uma classificação importante. Na verdade, para a próxima fase do Brasileiro de Aspirantes, a gente pode ter aí o Vasco enfrentando uma equipe do outro grupo, o Vasco agora só enfrentou a galera do grupo A, e aí agora vai enfrentar a galera do grupo B. Então é isso, estamos juntos, até a próxima. E lembrando, o Vasco está de olho no mercado sim, o planejamento está sendo feito, espera obviamente uma definição de qual será a posição do Vasco. hoje, por exemplo, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, o nosso querido Botafogo for campeão da Copa do Campeonato Brasileiro, a gente tem G8, né? G8, então, muita coisa pode acontecer ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série A, e quanto mais somar pontos, melhor para o Vasco. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas e valeu! Tchau! Tchau!